Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui guardando o meu cliente Vim aqui pra gente fazer limpeza no apartamento Aí está valendo essa embalagem de gesso aqui O gesso deixou pra poder colar Essas molduras Por exemplo, o teto aí também estão prontas E... Aí começou a ser curioso Aí eu vi aqui o nome, né? Gesso cola Pra você que é gessiro Pra você que de repente faz um trabalho rápido, né? A gente sabe que antigamente a gente usava um gesso comum E aquilo secava muito rápido A gente desperdiçava muito gesso E aqui a indicação do produto é o seguinte Indicada para fixação de molduras, sancas, blocos de gesso, da UOL Placa de gesso 3D Aplicação em ambientes internos Aí preparo Em um recipiente, estou lendo em toda a cabeça, tá pessoal? Em um recipiente limpo Coloque aproximadamente 2 litros de água Potável pulverizando a cola Aqui tem a marca da cola Espere de 2 a 3 minutos E misture manualmente ou mecanicamente Até obter uma massa homogênea Tempo de utilização aproximadamente 90 minutos Achei interessante Você preparar essa cola aqui Você tem ali quase 90 minutos Vai dar ali Tudo isso? Uma hora e meia? Isso Interessante, hein? Quer dizer, praticamente tem uma argamassa Colando pra piso, né? Achei interessante E a indicação dela pra isso que eu falei agora, né? Que antigamente a gente utilizava o gesso Fazia rapidinho ali, colava E eu percebi Quem sabe que esse gesso aqui Ele tem uma fixação melhor Ele não trinca Não solta Achei interessante Então pra você que é Que é gesseiro Talvez você já saiba Essa novidade, né? Quer dizer, novidade Eu acredito que já tem muito tempo já Mas é interessante Eu particularmente não sabia, né? Eu sabia que tinha o gesso Mas eu não sabia que esse gesso aqui Ele é especial pra colar Além da gente ganhar o tempo Imagina que tem 90 minutos Vai dar o quê? 90 minutos é uma hora e meia 1 minuto e 60 segundos Pegar a metade de 1 minuto e 60 30 minutos Com 90 é uma hora e meia Com 60 e 90 Interessante, pessoal Interessante mesmo, viu? Pra você que Trabalha com gesso Que você vai fazer um trabalho O gesso cola sem uma opção Tá certo? Tá certo? Então é isso aí Então Olha aí Dá mais uma filmada pro pessoal ver Tá? É que é só você seguir aqui O que O fabricante está pedindo aí E aí já era, viu? Olha Que coisa bacana Só com a embalagem aberta Agora a gente tem que fechar assim Pra evitar que A própria umidade do mar Acaba Danificando Estragando o produto Tá bom? Passa mais uma dica rapidinho Do Paulo Pedreiro Viu? Estava aqui sentado Vim a embalagem Achei interessante Passar pra vocês a informação aí Valeu, gente Tchau, tchau